Música Presidente da República, o governo está antecedendo na ca assistência médica, nebedia. Hortamo suzeri para o governo ato investimento em casa e o setor de educação. Nunebele melhora recursos humanos e arreglaram onde contribui para o processo de desenvolvimento nacional. Muitrizão, Programa de Saúde, Vistoria Médica, o Partei da Sira, para o Chalo Cheque, para o Feto Jardim, etc. Logo, pré-primário, pré-school, Barac e Timor também, 60% do Caliutã, que com âncer e Timor, idade de 3 ou 5 anos, lá para a escola. Para a escola, quando seis anos, sete anos, não dá. Nem a gente quer, mas o futuro barral ainda nem. Vice-primeiro-ministro, ministro de Correio de Assuntos Sociais no Ministro de Desenvolvimento Rural na Habitação Comunitária, explica, governo se serviça muito com a instituição relevante na Organização Internacional de Sira, ou de buca solução da questão de iracneia. E aí, nível interministracional, não é que se livrar assuntos sociais, não é que a componente todo é que o INIT é qualidade, não é que a malnutrição está na educação, não é que a ICD, não é que o que a gente precisa, não é que a escola, não é que a playgroup, não é que a TK, não é que a SD, não é importante para a Tata-o-mata. Arémia qualidade, arémia participação e nutrição vai levar esse tipo. E nós vencamos. Nós queremos que cada ministério está independente, as pessoas estão desp longitudinais, as pessoas internacionais estão em suprosição, e tem a situação... Nós precisamos de uma coordenação, digitaliza a informação, e não se emagre Чтоis, mas nós temos dados no formato e não sabe. E agora nós vamos abrir. E nós queremos que a conclusão, que nós estamos aqui, nós somos malnutricions, E tem que agora ter dado-se antes de número de manutrições no Timor-Leste e apresento no Programa do Governo da Cia de Lima Mós define a política de proteção social ou de combate à manutrição Aderes dos Semênios, Romaldo Neves Zemen